Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Hoje, a pedido do Thiago Silva Correia, um inscrito aí do canal, ele tem uma dúvida de como aumentar a letra, né? Ele disse que eu falei um pouco rápido na explicação de um vídeo meu aí que fez bastante sucesso e quero já agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que comentou, todo mundo que deu like, tá? Eu acredito que tenha ajudado bastante gente nessa quarentena, né galera? Então, pra ajudar aí o Thiago Silva, eu vou explicar pra ele aqui como fazer o aumento da letra aí no seu trabalho escolar pelo celular, beleza? É um vídeo mais especial, mas vai ajudar todo mundo aí. Vamos abrir aqui, galera, digamos que eu já tenho alguma coisa escrita, como é se inscreve aí no meu canal, tá gente? Se inscreve no canal, dê o seu like, comente, compartilha. Galera, eu estou no sítio, na roça agora e estou gravando à noite aqui fora, então, pode ter barulho de animais, de sapo, de grilo, de rã, cantando, tá gente? Estou aqui num lugar bonito, a luz das estrelas, estou respondendo aí ao nosso inscrito aí, muito obrigado e sem mais delongas, vamos lá! Então, como você pode ver aqui, ó, se inscreva no canal, tá no tamanho 11, eu já vou te provar aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, Calibri, tá embaixo de página inicial, tá no tamanho 11. Se eu quiser aumentar esse tamanho aqui, eu venho aqui neles, clico em cima da palavra, seleciono e vou aqui no número 11 e clico do tamanho que eu quiser, tá vendo? Se você quiser no tamanho 18, por exemplo, eu clico no 18. Se você tem alguma dúvida sobre o tamanho da letra, você pode escrever tudo no tamanho 11, por exemplo, vamos lá, vou mostrar pra você aqui, ó, tudo no tamanho 11, olha aí. Então, depois que você escrever, se você quiser editar tudo, você pode fazer isso, ou você pode fazer tudo no tamanho certo, tudo no tamanho 18, ou tudo no tamanho 14, desde o começo. Porém, você precisa selecionar as partes que você quer grandes ou pequenas. Então, após selecionar, é só vir aqui, ó, no número que você quiser, seja lá o número 28, seja lá o número que você quiser, o tamanho que você quiser, tá? Então, não tem erro, ó, número 72, por exemplo, se você quiser deixar essa letra mais gordinha, ou só clicar no N, ou inclinada, ou já sublinhada, ou com essa seta que eu acredito que nunca vocês usaram essa opção. Então, você pode usar as três opções, ou duas, ou uma, ou nenhuma. Gente, é muito simples. Então, se vocês têm alguma dúvida de algumas partes do vídeo que eu acabei falando rápido, peço desculpa, mas pode deixar nos comentários que assim que possível eu estarei fazendo pra vocês. Mas me ajudem nos likes, nos comentários e no compartilhamento aí pros seus colegas de classe que também estão enfrentando essa pandemia e estão fazendo trabalho em casa. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Thiago, muito obrigado por você estar comentando e assistir os meus vídeos, tá bem? Tá, beleza? Um abraço e valeu. Vou ficar aqui escutando mais um pouco de grilo cantar. Valeu.